Fala galera ligada no canal de Superlutas, Laerte Viana na área, recentemente fiz um vídeo aqui que acabou viralizando, mais de 415 mil pessoas assistiram, chegou a ficar em alta no YouTube no Brasil inteiro, onde eu falava sobre a triste lesão de Chris Weidman e como as pessoas estavam reagindo a esse episódio, caso você ainda não tenha assistido, assim que acabar esse vídeo vai aparecer na tela final ali, pra você clicar e ver a mensagem que eu passei. Mas hoje eu tô aqui pra dar uma atualização sobre o caso do ex-campeão dos médios. Caso você tenha ficado trancado numa caverna nas últimas 4 semanas, eu vou explicar aqui rapidinho o contexto. No último evento que o UFC fez em abril, Chris Weidman, que tava enfrentando o Ryan Hall no card principal, acabou sofrendo uma grave lesão na perna ao tentar desferir um chute no rival. Foi basicamente idêntico à lesão que o Anderson Silva sofreu contra o próprio Chris. Antes de tudo, vale ressaltar aqui que o Weidman teve um tratamento da mais alta qualidade com o UFC, trataram o cara de uma maneira realmente muito bacana e muito importante pra um momento tão delicado, com direito a Dana White emprestando o seu jatinho particular pra levar o lutador de Jacksonville, onde ele operou, pra Charlotte, na Carolina do Sul, aonde ele mora. Apesar de todo suporte fornecido, é natural que uma lesão dessa gravidade, dessa magnitude, acaba chocando e gerando medo, incertezas, dúvidas em relação ao futuro da carreira do cara, em nós fãs e principalmente nele, que tá vivendo esse drama diariamente. Aí você pode falar, pô Laerte, mas em 2013 o Anderson era mais velho, passou pela mesma situação e conseguiu se recuperar de maneira perfeita. Ok, concordo em partes, porque no fundo é aquilo, por mais que tenha semelhança na lesão, cada corpo reage de uma maneira diferente e cada lesão também é diferente da outra. E o principal de tudo, a parte psicológica, como cada um acaba sendo afetado com isso? Hoje, quase um mês depois, o Weidman revelou que a parada pode ser bem mais séria do que a gente tava imaginando, tanto que ele tá com medo se ele vai poder sequer voltar a pisar num octógono novamente. E um depoimento bastante emocionante, o Weidman chegou a chorar em um vídeo no seu canal do YouTube, ele relatou todo o medo, toda a incerteza que ele tá em relação ao seu futuro, em saber ou não se vai poder voltar a lutar. Se liga só, abre aspas. Não sei o que vai acontecer, o meu pé ainda está dormente, espero que eu possa movimentá-lo do jeito que eu movia antes da luta. Fiz 23 cirurgias na minha vida, mas isso é assustador. Só não quero que seja o fim, sinto que tenho mais em mim, então preciso só que isso seja uma coisa de curta duração e que eu possa olhar pra trás como parte da minha história. Se tivesse que me aposentar, estaria destruído com isso por não ser capaz de lutar e mostrar aos meus filhos o quão bom eu sou em certas coisas. Isso é o mais difícil. Fecha aspas. Primeiro de tudo, causa até um certo espanto, impressiona, assusta a quantidade de lesões. 23 é algo bizarro, foge completamente do comum do corpo humano. É por isso que muitos estudiosos falam que esporte é sinônimo de saúde, mas esporte de alto rendimento não é sinônimo de saúde. Muito pelo contrário. O corpo é levado a níveis extremos que quase sempre cobram consequências, seja na parte física ou na parte mental, quando o acúmulo de golpes é muito grande. É muito comum a gente ver isso nos esportes que tem muito impacto constante, como boxe, MMA, futebol americano, rugby e por aí vai. Vi muita gente falando que o Eidmann deveria se aposentar, já está com uma certa idade, que não precisa lutar novamente. Eu particularmente, vocês me conhecem, quem me acompanha aqui sabe que eu não entro nesse mérito. A decisão de se aposentar ou não, seja por lesão, seja por uma fase, por derrotas, é exclusivamente do lutador. O que posso ressaltar aqui é que se a decisão mais difícil da carreira de um lutador é sempre a hora de parar, que muitos não sabem, não conseguem se desligar da rotina, imagina ter que fazer isso quando você nem tem vontade, quando é contra a sua vontade por causa de uma lesão, quando você fica, entre aspas, incapaz de reproduzir, de continuar fazendo aquilo que você ama porque o seu corpo, a sua saúde não permite, ainda mais aos 36 anos. Se isso de fato acontecer, o Eidmann vai ter que ter um acompanhamento psicológico dos bons para seguir em frente, para não desanimar, continuar sua jornada e buscar alegria, buscar força em outras coisas da vida. Mas para não terminar o vídeo nesse tom pesaroso, apesar de todo o medo e o drama, parece que temos boas notícias. Ao que tudo indica, as coisas estão melhorando. Nos últimos dias, o próprio Eidmann postou uma série de exercícios de fisioterapia que tem feito, como andar numa esteira com gravidade zero e até participar de atividades dos filhos. É claro que ainda é muito cedo para termos um panorama real, uma posição concreta. Tem que esperar para ver como o corpo vai reagir, mas de antemão, já quero aproveitar o espaço aqui novamente para desejar boas energias, boa recuperação para o Eidmann, que em breve, daqui a um ano, um ano e pouco, a gente possa vê-lo novamente atuando no octógono do UFC e fazendo aquilo que ele mais ama. Mas eu quero saber de vocês também o que vocês acham de toda essa situação. Veremos o Chris Eidmann atuando novamente em alto nível no UFC ou ainda está cedo? Vamos esperar mais tempo para a gente ter uma posição melhor sobre isso. Coloque aqui embaixo, quero saber como vocês estão enxergando essa triste e delicada situação em que está passando o Eidmann. Vamos bater essa bola. E lembrando, hein, essa semana estou viajando para o Guarujá. Teremos entrevista exclusiva direto da casa de Charles Dobronx. Tem muita coisa, tem um conteúdo bem especial e exclusivo que eu estou preparando aqui para vocês. Então é importante, caso ainda não esteja inscrito, se inscrever, ativar o sino, deixar o like. Tudo aquilo que você sabe que é preciso fazer para continuar acompanhando e ir por dentro de tudo. Beleza? Obrigado pela audiência, obrigado pelo feedback e vejo vocês nos próximos vídeos. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho